As pessoas de agendas desumanas, isso reflete-se inclusive na própria saúde das pessoas. Isso precisa ser realístico. Eu quero cumprimentar também o presidente da Associação dos Diplomados, nosso amigo Roberto Lamogli, com quem nós trabalhamos muito perto, o engenheiro Rubens Pinto Pinheiro, também ex-diretor da associação e hoje presidente da Fundação Teodomir Santiago, que é um dos símbolos, essa entidade na realidade foi a nossa primeira fundação e é um dos símbolos que nós queremos revitalizar no âmbito daquilo que eu venho chamando e vos falo daqui a pouco sobre, não a universidade, mas um complexo universitário. Então eu quero reafirmar as boas-vindas, eu quero reafirmar mais uma vez a nossa alegria, eu quero reafirmar mais uma vez a nossa emoção em poder receber-nos nesta casa, que com certeza para a maioria de vocês não foi a casa onde vocês se formaram. A casa onde vocês se formaram está reservada depois para alguns projetos especiais, como eu vou falar daqui a pouco, mas de qualquer forma é a evolução da casa onde vocês se formaram. Quero-vos agradecer de todo o coração a vossa presença, para nós isso é extremamente importante, como vai ficar visível daqui a pouco, a universidade, a atual administração, reserva para a relação com os seus diplomados, uma relação muito especial que nós esperamos cada vez mais fortalecer e a vossa presença aqui ajuda a que esse fortalecimento se faça. Então sejam muito bem-vindos, tenham muitas emoções, só faltou cantar aqui as emoções do Roberto Carlos, mas fica para a próxima. Aliás, eu quero agradecer aos nossos dois servidores, na realidade um servidor e um servidor aposentado, resolveu a comissão organizadora fazer com que alguns dos nossos talentos pudessem ser trazidos para vos receber aqui. Isso para nós é muito gratificante, porque nós somos, na realidade, éramos uma escola de engenharia, hoje somos uma universidade, nós somos uma universidade de tecnologia. Nós continuamos, e vamos fazer isso durante muitos anos, eu assim espero, nós continuamos a atuar numa área muito marcante, que é a área das ciências exatas e das engenharias, porque o país precisa muito disso. O que não quer dizer que não existam talentos outros, e o que a comissão organizadora resolveu mostrar-vos foi alguns desses nossos talentos para recebermos aqui uma breve apresentação musical. e o que a comissão é 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 o que a